No outono, a maioria das árvores perdem as folhas. E essa é uma das principais características da estação que acabou recentemente. Em Cachoeira do Sul, isso não aconteceu com a grande parte da vegetação. Estas imagens mostram que algo diferente, nada característico de nenhuma estação, acabou com a sombra de diversas ruas. Essas fotografias são de um telespectador. Elas foram tiradas na rua Antoninha Fialho, no bairro Santo Antônio. Todos os galhos desta árvore foram cortados. E desta outra, que fica na rua Aristides Moreira também. Segundo o telespectador, que preferiu não ser identificado, a poda foi feita por uma empresa contratada pela RGSU, responsável pelo fornecimento de energia no município. Ele contou que, quando criticou a ação, o funcionário disse que estava fazendo o que o chefe tinha mandado. Percorremos algumas ruas de Cachoeira do Sul e não foi difícil encontrar árvores do mesmo jeito. Sem galhos e muito menos folhas. Nestas, na rua Major Propício, só restaram o tronco. O secretário de Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, Ronaldo Trojan, contou que recebeu diversas reclamações da população. Eles têm uma licença ambiental da FEPAM, que está acima da Secretaria do Meio Ambiente. Mas nós temos recebido várias reclamações e até perguntando se há necessidade de fazer uma poda tão radical, tão drástica como a RGE está fazendo. A RGE contratou empresas terceirizadas e a gente tem visto alguns absurdos de árvores que estão quase só aos tocos. E nem tem fio tão próximo desses galhos que foram cortados. Então, hoje as pessoas, enquanto ficam, que cuidaram, que plantaram a árvore lá há cinco, seis, às vezes até mais anos, e agora chega essa empresa e realmente faz uma poda muito radical, muito drástica aí, e até deixando as árvores até muito feias, por sinal. O que a Secretaria vai fazer ou a Prefeitura vai fazer? Nós vamos entrar em contato com o Ministério Público, pedindo uma interferência do Ministério Público, ver se consegue alguma alternativa para que não sejam feitas essas podas assim tão drasticamente. Na verdade, existe uma lei federal que a altura mínima dos fios é de 5 metros e 40 centímetros. A gente sabe que aqui na cidade muitos desses fios não estão obedecendo. Mas a gente quer fazer uma análise completa para não também criar nenhum transtorno para as empresas e muito menos para o cidadão comum. Questionamos a RGE Sul sobre as podas. Em nota, disseram que a empresa executa podas e supressões de livramento dos ramos, galhos, árvores, no meio urbano e rural, em situações que estes estão em interferência direta à rede elétrica, ou que pela sua proximidade venham a interferir. Elas somente são realizadas nas situações em que a arborização ofereça os riscos iminentes, a integridade do sistema elétrico e ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica e segurança da população. Segundo a RGE, as podas ou supressões realizadas seguem critérios técnicos visando o menor impacto visual e ambiental possíveis. Legenda Adriana Zanotto